Estamos aqui na queda livre para saltar de paraquedas, a galera aqui se preparando. E aí Carlos, vem pra cá. Aqui é o Carlos, vem fazer um salto duplo. E aí, Fagundes. Vai saltar aqui com Fagundes, seja bem-vindo. Valeu. Vamos treinar o salto? Vamos. De barriga pra baixo, frente pra cá. Dobre as pernas e levanta a mão aqui na frente. Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre. Vai dar uns 40 segundos, mais ou menos, a 200 por hora. Vamos nessa? Vamos pra cima. Pode levantar. Isso aí, bom salto pra você. Valeu. Dei mais alguém pra saltar com você? A galera toda vai saltar aqui, ó. E aí, galera? Wilson. Zig, alemão. Zig, alemão. Cadê? Tem mais uns perdidos aí, Bruno. Tem mais que a gente junta todo mundo aí. Pegar um paraquedas, vamos lá pra cima? Vamos. Vamos por agora. Abre a perna pra você sentar. Senta de costas pra mim aqui, ó. Aê. É isso aí. Vamos. Agora vamos embora. Vamos lá. Tchau. 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 Me around You set my feet on I'm solid ground Yours now forever E aí, vamos pilotar isso aí? Muito irado Segura Uou, transalina total Até o próximo salto, valeu Valeu, é mais Carnão, gostou da brincadeira? Transalina total, Fagundes, ó 10, mano, mil graus Parabéns, cara É nóis, valeu Treinamento total, mil, cara 11, 12, mil, 15 mil Vamos fazer o seguinte, 2014 de nota 2014, perfeito É nóis, valeu Parabéns, esse é o cara É nóis